O consumidor já está até anestesiado com tanto anúncio de aumento na gasolina e no diesel por parte da Petrobras. É uma escalada que parece que não acaba nunca. De uns dias para cá até que deu uma aliviada, mas continua cara. Quem dirige vai tentando de tudo para economizar. E tem algumas formas. O jeito de dirigir, por exemplo, é uma delas. Se liga nessas dicas. Evitar rotas com maior congestionamento, evitar freadas bruscas, acelerações, desacelerações, fazer manutenção correta no veículo. Até a calibragem dos pneus influencia. Isso vai implicar quando o veículo está ali parado, por exemplo, no semáforo, ele precisa sair da inércia, ele vai consumir uma maior quantidade de energia do motor e transmissão e fará com que o veículo gasta muito mais combustível. Troca de marchas também, no carro manual e até no automático. É trocar na rotação correta, olhar o conta-giros no RPM, rotação por minuto. Isso fará que reduza o desgaste dos componentes e fará também esse consumo diminuir. A questão também vale para os veículos de câmbio automático. O que acontece com o motorista? Ele acelera muito e não precisa. Ali já vai fazer a transmissão correta, passando então essa aceleração de maneira suave. O seu José Antônio, apelido na oficina Gastão, é mecânico há 50 anos. Apesar do apelido, ele gosta de carro econômico. Para ele, o etanol é a melhor opção do momento. O álcool é necessário, porque senão daqui a uns dias ele está pagando gasolina de 10 reais, 12 reais. E como a gente vê em vários postos de Goiânia, não só a gasolina, como também o álcool tiveram queda. Nesse posto aqui, por exemplo, está 6,58 o litro da gasolina e 4,39 o litro do álcool. Aqui na bomba, a gente vê como a lei manda, tem que ter o valor percentual. Hoje está 66,7%. Muitas pessoas falam que quando tiver até 70% o preço do álcool em relação à gasolina, compensa colocar álcool. Mas não é bem assim não. Em algumas situações, como por exemplo, se o carro for 1,0, como o consumo do álcool é mais rápido, se a pessoa pisar menos, até 70%, 71%, 72%, ainda vale mais colocar o etanol. E assim é também quando o carro é mais leve. Porque se o carro for mais pesado, como o consumo do álcool é mais rápido do etanol, então ele vai acabar consumindo mais. Quando o carro é popular, mais leve, compensa até 75% colocar o etanol. Hoje, para mim, é o etanol, para o meu carro. Você costuma fazer essa conta? Cara, costumo sim. Costumo, porque é R$ 2,20, na verdade, né? Então a gente tem que, de R$ 2,20, vai achando um pouquinho.